Fala, rapaziada, beleza? Hoje, galera, vou trazer um vídeo novo, família. Mano, é um vídeo de unboxing, nossa, e é, mano, é um unboxing, mano, esse é, esse é embaçado, velho, sabe, esse unboxing é muito top, família. E aí, meu, brecinho, hein? Então, família, eu tava dando uma volta no shopping, né, essa semana, e daí eu fui na Centauro, né, tava olhando os tênis ali, me deparei com um negócio que eu achei, mano, incômodo, assim, eu fiquei pensando, como, né? Daí eu tava vendo uns tênis ali, né, como eu gosto de fazer, assim, nas lojas, daí eu olhei, eu vi um Advantage da Adidas, tava por cem pila, né, cem reais o Advantage. E, meu, como você sabe, eu tenho o modelo do Advantage, né, o Claude foi no Advantage, Advantage que é esse aqui, né, que ele tá na cor cinza, né, cinza com creme, e, meu, ele é muito bonito, você sabe que ele é muito bonito, já fiz unboxing esse tênis aqui, inclusive vou deixar na descrição o link dele. Então, família, é um tênis só que esse aqui, mano, ele tem, ele é uma Colab, mano, isso mesmo, uma Colab com a Pokémon, com Pokémon, família. Mano, olha a caixa desse tênis, velho, olha isso, velho, mano, cheio de Pokébola, olha isso, velho, tem vários Pokébola, né, escrito Adidas, né, Colab com Pokémon, cara, quem diria? Olha, Adidas assou vários modelos desse, do Advantage com a Pokémon, um mais lindo que o outro, né, velho, mano, olha isso, olha embaixo dela, mano, cheio de Pokébola, olha isso, olha essa, família, a caixa é muito bonita, sério, o tênis é muito lindo em si, mas a caixa também é muito top, velho, família, essa é uma das caixas de tênis que eu tenho que eu acho mais top, velho, olha isso, muito bonita. Então, família, vamos agora pro que interessa, olha, olha, família, ele é branco, nossa, vou pegar pra vocês verem, ele tem muito detalhe com isso, olha isso aqui, nossa, velho, galera, ele é basicamente, é o mesmo tênis, tipo, que é aquele, né, só muda que esse é branco e esse é Colab com a Pokémon. Olha, vamos primeiro mostrar, vamos primeiro mostrar os detalhes, olha, isso é o raio do Pikachu que tem no lado dele, né, no lado do tênis, olha isso, um dourado, muito lindo. Galera, aqui é o tênis que não sabe, ele tem os dois lados, tem as listras adidas, esse aqui, um lado tem as listras e o outro tem o raio do Pikachu. Família, ó, e a língua dele tá escrito Pokémon, não vai dar pra ver porque tem os cadarços, né, mas ó, família, tá escrito Pokémon aqui na língua inteira, né, nossa, e família, muito bonito. Atrás tá escrito adidas bordado em dourado, ficou muito lindo, nossa, muito bonito mesmo. Ah, família, vou mostrar pra vocês a palmilha, sério, a palmilha é muito linda. Ah, e a ponteira, galera, a ponteira dos cadarços também é dourada, olha isso. Nossa, a ponteira dos cadarços é dourada, a família é muito linda esse tênis. Vamos lá pra, mano, a palmilha dele é especial. Olha isso, tem o Pikachu, tem a Adidas e a Colab com o Pokémon. Nossa, olha isso, velho. Olha isso. Olha aí, família. Olha isso. Mano, eu vou mostrar pra vocês o solado dele, pra vocês verem que ele, mano, esse tênis é muito novo. Olha, tá BS, eu nunca, sério, nunca usei ele pra sair em lugar nenhum, eu só provei ele na loja, na Santaro, pra experimentar ele e em casa. Então, família, se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like. Tchau, tchau. 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 E aí